Música Oi, eu sou o Cacau Souto e estou aqui com o Alton Martins, ele que é proprietário da marca Abreus e a gente está aqui no Shopping Costa Dourada, em uma das lojas dele que está tendo uma repaginada aí para 2013 chegar com tudo É, e ainda mais a gente tendo esse grande up que está acontecendo aí das lojas, já estão sendo reformadas e essa é mais uma do Shopping que merecia já, nós já temos três anos aqui nesse Shopping e agora está precisando dar uma mudada e está acontecendo A gente se preocupa bastante e a loja está sempre atual e isso é que faz a diferença no mercado de uma loja estar bem, sempre bonita, bem arrumada, bem atualizada É, a gente percebe, Alton, quando a gente vem e entra em uma das lojas Abreus que a marca tem a identidade surf, você entra e sente mesmo, como é isso? É, é importante a gente tocar nesse assunto porque Abreus é uma marca 100% surf nasceu de uma ideia, como conta uns vídeos que a gente já fez que já tinha esse pensamento, né, eu gosto de pegar onda, eu pego onda, meu irmão, tal, a família a gente já vive nessa vibe e aí a loja tem que estar nessa pegada de surf, a gente é bastante vidrado nisso aí e mantém essa identidade, vai manter com certeza e é isso que faz a diferença na nossa área das lojas de surf que existe aqui é isso que faz a diferença Então é isso aí, galera, se você está assistindo esse vídeo no Fala Surf dá uma curtida aqui em cima e se você está assistindo pelo YouTube aperta no gostou aí pra gente Então é isso aí, galera Fala Surf! 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 Fala Surf!